Fala galera seja bem-vindo a mais um a mais um ao primeiro, primeiro motocamp, ó, seguinte, já vim, hoje eu vim com a Elite, vim acampar com a Elite, já tô soltando também o vídeo dela, da vinda com ela, o que que aconteceu, como é que foi o consumo, como é que foi tudo, tive que parar pra abastecer, tirar tudo ali, mas foi bem legal, ó, trouxe aqui, ó, barraca, isso aqui, ó, tudo que tem, que vai dentro da barraca, né, tem luz, colchão, saco de dormir, essas coisas tão tudo aqui, certo, faca, essas coisas pra fazer churrasco, tudo aqui, aqui ó, nesse baúzinho, eu trouxe minha roupa, certo, então tá tudo de roupa aqui, óculos, necessaire, coisa pessoal, tá tudo aqui dentro, o seco já tá chegando, o seco já tá aqui em Brotas, só que ele, não, não é ele que chegou, ele tinha chegado, então o seco já tá aqui em Brotas, ele só tava abastecendo a moto, já ia vir pra cá, ele veio lá de Itajaí hoje com a moto dele, e a Gi também tá, uma hora daqui, Jajela parou pra tomar um café, Jajela tá chegando aqui, mas a ideia é o seguinte, a gente tá querendo fazer o motocamp do Esquadrão Flash, o que que vai ser o motocamp? A gente vai sair de moto pra acampar, cada vez num lugar diferente, pode ser perto da sua cidade, pode ser indicação de vocês, pode ser no meio do mato, perto de uma cachoeira, pode ser ir num camping, igual a gente tá fazendo aqui hoje, né, esse é o primeiro, a gente tá fazendo, olha lá quem chegou, e aí, como é que foi de viagem? Pegamos chuva? Peguei, você pegou também? Cara, eu peguei só nos 100km final, sério velho? A viagem inteira foi assim, nossa, que topo, parou de chover a hora que eu fui chegando aqui, não, então, o que que aconteceu, eu cheguei, aí a chuva tava tipo vindo junto comigo, entendeu? Aí eu fui tipo desviando dela, e aí cheguei aqui, e aí como é que tá as coisas? Tudo certo! Ó gente, isso aqui é minha barraca, vou montar aí ó, é meio chato de montar, tá pronto, é só isso? Só, tá pronto. Deu? É só deitar e dormir agora? Certo, tá que beleza. Ah, é muito fácil, eu quero uma dessa. Essa é boa. Eu quero a minha, olha lá, o trombolho que tá lá pra desmontar, botar par, dormir, monte de coisa. Aí ó, tá pronto. Tá pronto, só dormir, quero uma dessa aqui, a próxima. Bom dia galera, acordamos, temos início aqui, ó, o primeiro motocamp, certo? Início foi ontem, né? Já é a primeira manhã. Agora eu quero conhecer a barraca de Cadão, vamos ver. Nossa, mas tá uma bagunça aqui, Rafa. O meu também tá, é assim que é bom. Poxa. Vamos ver os habitats. Você guardou os calcinhos que tinha deixado no banheiro, né? Não, tá aqui guardado. Bom, vamos lá, eu lavei, cara, você é louco, vixi. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos olhar, vamos olhar. Mostra os requintes. Mostra os requintes. Seguinte. Ó, já tem iluminação. Tem iluminação na barraca. Aqui tá o meu saco de dormir, junto com o meu travesseiro, aí tipo eu deito, durmo, aí no outro dia eu só tiro pra não juntar sujeira, né? Entra, sai, não sei o que, aí eu boto pra lá. Aqui é coisa que eu tava usando agora, né? De higiene pessoal, vamos dizer assim. Equipamento que tá ali, o resto tá tudo ali embaixo, ó. Que a gente fez um varal ali, ó. Tá ali atrás. Aí eu fiz um varal, coloquei meus equipamentos lá, mas depois eu vim pra cá. Aqui é o nosso café da manhã que eu vou fazer já já. Vou mostrar também. Aqui. Aqui é o baú que tá cheio de tranqueira. Eu vou colocar mais coisas que tá aqui fora, aqui dentro. Capacete. Aí a bota tá aqui fora. Chinelinho. Tá tudo tranquilo. O resto tá tudo dentro dos baús lá na moto. Deixa eu ver, cadê o teu? A barraca está lacrada. Ó, barraquinha do seco, show. Tem uma varandona. Tem espaço bom, né? Pra guardar bem o baú pelo lado de fora. É, ó. Ficou o baú aqui. E pelo lado de dentro tá essa bagunça aí, ó. Vamos ver. É o que tem. Ai, ó. Temos um colchãozinho inflável de três centímetros, que tá metade cheio no sopro, metade não. E é isso daí. Lá em cima tem os bolsos. Daí pros dois lados tá muita coisa, ó. Entendeu? É, legal. Aí tá o cabacete lá. Aí tá o cabacete lá dentro. Aí tem a bolsinha, aí tem a calça, aí tem a capa de chuva. Aqui do lado tem a luzinha e tal. Tem a luzinha. E aí aqui fora na varandinha, ó, fica a bota, fica o chinelo, fica o baú. O baú. Dava até pra botar os outros baús, né? Legal. É o show, velho. Ele é o bão. 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 E é a turra. Olha só aqui, ó. A minha é a que joga pra cima lá. Tem a janelinha do lado, aqui atrás ela levanta pra ventilar. Vou mostrar dentro. Aí eu comprei essa lona aqui por 30 reais, pra tipo, deixar o tênis aqui e tal. Não ficar indo terra pra dentro da barraca. Aí aqui, ó, eu coloquei até o saco de dormir, esse aqui. Meu saco de dormir, o colchão aqui, colchonete inflado. Vou colocar também as roupas. Ali necessaire e tal. Mochila de câmera. Ali, ó, tá o porta óculos, carteira. Meu ventilador de caminhoneiro. O meu mata mosquito aqui. Tá tudo aqui, ó. Chinelo, pá. Aqui, ó, agora minhas coisas mesmo. Necessaire. Põe ali. A luzinha lá também, olha lá. Que belezinha. Muito show. Agora vamos fazer o café da manhã da Gi aqui. Vamos ver o que vai dar. Erco. A caneca nós vamos esquentar a água. Ah, e o charme do negócio. Fogueira. Que da hora isso aí, hein? De álcool? É, de álcool. Isso é top. E aqui tá a tampa do fogareiro. Pessoal, acho que eu tenho uma caneca melhor que essa. Que esquentar. Então, o Rafa tem uma caneca ali, da hora. Não, eu tenho uma dentro do cantil. Então pronto, ó, Rafa. E aqui, ó. Que sobrevivência na selva. Selva! Ó, não tem aquele do exército. E aqui, o negócio mais bonitinho que existe no mundo da Vale da Terra. Eu trouxe até o suporte, ó. Facoar. Facoar, ó. Ó. Aqui, ó. Ó, que chique. Cantozinho. E comida? O que tem de comer? Ó, esse aqui é o kit que eu trouxe para tentar fazer um café. Vamos ver se vai dar certo. E de comida... O que é isso aqui? A gente trouxe um salame e pãozinho, né? Normal, ó. Vamos ver se... Né? Vamos ver se vai dar certo. É, agora já estamos fazendo aqui nosso... Eu ia falar churrasco. Mas ainda... Churrasco, não. Fervi na água, né? Fala. 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 E aí? Tá dando certo esse café aí? Parece que tá, né? Olha. Parece que vai dar bom esse dengue Roda até um efeito aqui na fumaça Lá tava que eu comprou um descolorido assim É redondinho, um ovalzinho assim, só pra ele Bom dia Bom dia Como vai essa tia? Todo mundo de boca cheia Sessão de fotos finalizada aqui na frente das barracas Estamos aqui na motocamp Deixa eu te mostrar a minha barraca que levanta a traseira Que maravilha Olha lá de dentro Nossa, essa barraca é boa, ventila demais E aí, como é que foi essa barraca? Sucesso? Bom, eu sei que tá passando protetor solar Olha, essas imagens aqui vocês não vê no motorrede Essa aqui não tem no motorrede Isso aqui é vida real Isso aqui é vida real, entendeu? Passando protetor Essa aí a Globo não mostra E agora a gente vai lá no centrinho Já vi uns passeios pra gente fazer Rafting, canionismo Vamos ver o que vai rolar, velho Eu tô ansioso, tô esperançoso Que a gente vai fazer um passeio bem top Bom galera, viemos aqui agora no território selvagem pra procurar os passeios pra fazer Como a gente vai ficar poucos dias aqui, certo? A gente tinha opção aqui de rafting Tirolesa, super tirolesa Alguns outros passeios legais Tinha boia cross e tudo mais E a gente optou por fazer a super tirolesa Porque a gente vai fazer hoje E amanhã como a Gi tem que ir embora mais cedo Eu também tenho que ir na hora do almoço Então fica puxado pra gente fazer o rafting Que tem que sair cedo e volta em torno de uma hora amanhã Então vai ficar meio corrido dessa vez Então a gente optou por fazer a super tirolesa Que é a maior tirolesa aqui de brotas Vou mostrar pra vocês o tamanho dela Aqui são 1100 metros Mais 800 metros Deve ser ido e volta E... A 150 metros de altura E aí, você tá animado, Cico? Nossa, imagina Tô louco pra ver como é que é Nunca fiz tirolesa na vida Não? Não, é legal Ainda mais deitado Essa não tem como fechar o olho Não, tem que ir E você, tá com medinho? Eu não Ó, se não tem trilha Pra mim tá tudo certo Não, mas você viu a altura? Não tô nem aí, velho Não vou olhar pra baixo 150 metros Não tem problema O meu problema é caminhar, velho E o resto é pra Deus Não tem nada disso não Então bora lá Que agora não Daqui a pouco Depois do almoço A gente vai fazer a super tirolesa Ó, seguinte 50 e poucos graus, né Nossa, o sol deve estar 50 Tá, tá quente E agora a gente vai lá Fazer a tirolesa A super tirolesa, né E depois a gente passa Numa cachoeira Parece que se chama Cachoeira de cristal, né Que ela falou Bom, vamos lá Vamos lá acompanhar Essa aventura aí A Gi tá com medinho ali, ó Cadê a Gi? Ela falou que tá com medo, gente Vamos ver como é que vai ser Acho que vai ser bem da hora O instrutor tá falando que acha Que vai dar certo Cara, não é tipo de ciclista Nós estamos com o começo Na exanda com a moto Acho que a GoPro não vai conseguir Vai ser um grão Vai ser um grão Olha lá pra onde A moto já faz Jair, vocês estão com medinho? Não, só de comer aqui, véi Eu tava ouvindo Eles falam que tava tudo com medo ali, ó Essa é a ver, tá rir, né Essa é a ver Essa é a ver Olha aqui, ó Vocês daram uma sacada no visual, ó Na altitude que a gente já tá E ainda falta tanto Olha isso aqui E aí, como é que vocês foram na trilha? Já tomou, Tiago Já? Cansei Cansei demais É reflexo da blusa Ah tá, reflexo da blusa Aqui já dá pra ver, ó Onde a gente vai descer, ó Não, é o raro que vai primeiro É só aí que sai Nossa, gente, vocês tão vendo, né Olha a gente ver como é que tá o medo desse povo Olha na tela aqui, vê se esse ângulo tá bom Ó, vamos ver, gente Tá, sim, tá Vou descer assim, aparece bem a minha cara Aparece De boa Suave Então é assim mesmo, sai gambiado Tá bom? Aí, ó, agora Então a Gi vai primeiro agora Manda, isso aqui é pra eu ser soldadora Ué? Tu vai descer isso aqui ou tu vai soldar o de carro? Vou soldar o caminhão lá, ó Tá bom Olha, falando mal do nosso caminhão Nossa, ela falou mal do caminhão, hein E eu não deixava Falou que tem que trocar o pneu Eu prendi um cabo dela só Só num cabo Fazer ela descer de lado Dá pra botar os pneus pra cima Pra ela não ver nada Só o céu Eu nem vou prender Não sei, é como é que chama isso aqui? Trem Trem Você é mineiro também, né Ah, é só o pneu É o trem Vocês trouxeram queijo? E aí? Trouxe café Não trouxe café Não, tem que ser queijo Não, café é de queijo também Café é o que são paulo Não, mas o café da fazenda dela Aí É outro Café Isso aqui vai de touca Não vai de capacete não É, não pode ser touca, né Você vai ter que tirar o rolo Não, tira aqui Aí, gente Quem queria ver o seco sem touca aí, ó Olha que lindo O menino lindo Depois de usar capacete de moto Meu Deus do céu Quanto desespero Ele já sabe Rafael, fala aqui Quero ver se tu vai juntar Ai meu Deus Isso, é gato Só vamos, só vamos Pessoal, é o seguinte Vocês todos Positivo, Rafa Vocês vão poder descer do jeito que vocês quiserem Praço aberto ou fechado Beleza É isso O que vocês quiserem Bora E aí, Rafael, tenso? Nada De boa Só vim E tu, gente Ah? Eita, gente, tá tenso nenhum Eu falei com ela Vamos lá, vamos lá Viu, que ela tá prendendo Valeu Isso Soltou Tá confortável Suave Olha aí, é uma grade É uma cama É uma grade, né Tá mandando o rapaz de camisa azul, tá bom? Tá pronto, meu querido? Tranquilo, manda ver Grava aí Tá gravando, Rafael Uhul Dois Dois Tô louco Uhul Uhul Ahahahahaha Uhul Olha aí, galera Olha a altura Uhul 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 Olha lá, Naguinho Uhul 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 Muito louco Uhul 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 Mano, muito da hora Uhul Mano, muito fera Tamo, tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Olha, tamo no meio do mato ali agora Uhul 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 Segura a corda, segura a corda Segura a corda Cadê? Segura a corda Segura a corda Ah Ah Uhul Uhul Eu não vou Uhul O que é que eu faço? Só erguer os pé cheio do pé Uhul Vai que é para o meu braço, né? Uhul 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 Meu Deus do céu Vai devagar para lá Caralho Olha a perna Uhul 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 Tô viva Uhul Ainda tem a parte 2, velho Uhul Por que que faz um tac assim? Porque tá quebrando, velho Então Então O Seco vai parar antes, olha lá Ih, você tá levinho demais Uhul Precisa comer, hein? Você tá levinho demais, rapaz Precisa comer, hein, Seco Caralho, animal, velho Você tá muito magrelo, Seco O que que é isso? Você nunca via ela fazendo esses sons É, atenção Adrenalina Uhul Tá morrindo, pera Ele tá lá do outro lado Aham Ele balançou? Tá balançando Vai Pode ir Vai E aí, Seco Agora a tensão já passou? A tensão passou um pouquinho Mas eu ainda tenho um pouquinho Dá um pouquinho de friozinho na barriga, né? É isso, agora ó Segurando aqui Por conta própria O meu peso do corpo Caramba, eu tô pesado, hein, velho A pandemia me deixou gordo, velho Tô segurando aqui o peso de setenta e poucos quilos É, aqui ó Vou meter um superman Uhul Eu já tô girando aí, caralho Vamos descer, o cara vai lá pra tirar foto Aí vai Lá vai nós Partiu, galera Uhul Aí ó, terminamos já o rolê Na super tirolesa Grande, bem louco E agora a gente tá indo pra uma cachoeira Que deu até pra gente ver um pedaço dela aqui Bem alta a cachoeira, hein Tem mais de cem metros aquela cachoeira, não tem não? Cara, é alta mesmo, velho Tem, deve ter mais de cem metros, velho Porque se a gente tava a cento e cinquenta metros Pelo menos um cem ela tem Minha mãe vai falar Minha filha, o que que eu fiz com você? Eu não tido queijo de jeito Da hora, agora vamos lá pegar a trilha pra ir pra cachoeira Olha aí ó, tem, parece que tem três pedaço pra passar Olha aí ó Tem vizinho Deixa os meninos pra cá, ó Nossa, olha que delícia Já deve ficar aqui um pouco Nossa, tá boa nela, mano Legal 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 O braço levantado. O braço levantado. O braço levantado. Mano, essa aqui é a cachoeira cristal que a gente vê aí. Não é a de 100 metros que a gente vê lá da tirolesa. Então aqui, ó, são 12 metros. A gente tem aqui, ó, a cachoeira 12 metros. Essa outra cachoeira que tem aqui, ó, é uma mina de água que tem ali em cima. Essa é a água potável que cai direto aqui no riozinho também. Muito louco, ó, o seco tá indo lá. Vai lá molhar, ó. Molhar o cabelo dele. Vamos ver se ele vai conseguir. Essa deve ser gelada, hein? Olha. Tá gelado? Não, mas tem aqui, ó. Bom dia, gente. Hoje já acordamos aqui no último dia do Motocamp. Você com o Mel já gravou o videozinho aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Vou mostrar aqui os bastidores do Motorhead. Olha lá, ó. Essa imagem que vocês vão ver no canal dele depois. Ah, legal, ó. Ficou sobre essa barraca. Ficou legal aí, ó. A barraquinha. E é boa, né, mano? É boa. Legal, né? Gostei pelo peso. Nossa, ela é muito leve, cara. É absurdo. É bastante compacta pra casa. É, muito leve, pequenininha. Depois a gente mostra elas fechadas. É, olha o saquinho dela. Parece que não é o saco do colchão. Ela vai enrolada assim ainda. É só isso aqui o espaço que ela ocupa. Olha isso aqui. E aí, dois quilos e seiscentos ela tem. Nossa, muito leve. Dois mil e seiscentos gramas. É, olha o tamaninho dos ganchinhos pra prender ela. A alcinha aqui, ó. Prendeu aqui. Ó, tá até no nível de travar ela pra ver. É assim que ela vem. Nossa, ali... É muito compacta. E vai os ferros, tudo aí dentro. Tudo, completinho. Pronto pra... Muito louco. Minha fica gigante. A minha é fácil pra montar, mas... Parece só uma... Vira um disco voador. É, um disco voador. Tipo, ela fica praticamente metade desse tamanho. Que ela gira. É. É um quarto, assim. É, então. Porque às vezes você vai montar à noite, né? Tipo a gente. Quando a gente chegou pra montar... É, a gente chegou pra montar à noite, é só... Já tá pronto. Não tem que ficar olhando pra passar as varetinhas. Eu até pensei que ia ser mais difícil essa também, mas não, velho. Super trágico também. Só que é diferente pra essa aí, que é só largar, né? É. Mas é, você montou rápido também. É, depois que eu achei o fio da meada, digamos assim, aí vai embora. Deixa eu mostrar aqui o nosso... Nossa cozinha. Cozinha barra varal. Ontem a gente pegou... Nossa, essas bolachinhas aqui, ó. Ontem passou uma moça aqui, que fez umas bolachinhas dessas aqui, ó. De... Nata. Mano. Nossa, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bolachinha de nata. Isso aqui tá mastigado. Não tá, não. Tá quebrado, só. Olha aqui, ó. Bolachinha de nata. Vou morder pra vocês verem. Hum. Olha dentro. Toda recheada de goiabada. Muito boa. Muito boa. Hum, boa mesmo. Nossa. Ô, gente, come de novo isso aqui. Tá melhor que ontem. Juro? Tá melhor que ontem. Tá? Tá bem melhor que ontem. Experimenta. Pega lá. Não, tá. Nossa, eu tenho que ir lá pegar o outro. Mas depois você pega, então. Tá melhor que ontem. Acho que a pimenta tá com fome. Nossa, bem melhor que ontem. A gente arrumou as coisas dela aqui também. Tá sobrando muito espaço, velho. Ó, barraca, já tá tudo aí dentro. Tudo que dentro. Só os cafés agora que partam. Embragar. Embragar. Partiu. A Edith aqui também já tá quase no jeito. Preciso abastecer ela, né? Porque na vinda eu tive que parar pra abastecer. E nessa agora eu vou tentar não parar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Tentar parar lá em Águas da Prata só. Quanto km, Rafa? Dá 200. Até posso. Em Águas da Prata que você tá pensando em parar? É. Eu acho que vai. Então assim, se eu bater um... É, eu acho que até na pegada que eu vim vai. Porque eu parei aqui do lado. Era coisa de 40 km daqui, 30 km daqui. Eu acho que dá. Até Águas da Prata acho que chega. Deve dar uma tirada na mão, velho. É, então. Vamos ver. Mas eu acho que eu vou ter que abastecer sim. No meio do caminho. Aí é o trampinho de tirar as coisas de cima. Aquela coisa. Mas show, agora vamos ver se a gente acha... Vamos sair pra comer, né? Achar uma padaria. Ver se a gente acha uma padaria. A gente já quer ir embora depois. É. E eu e o seco a gente fica mais um pouquinho. Eu só vou arrumar as coisas, deixar a scooter pronta. Mas a minha ideia é ir depois do almoço. Também o meu colchonete. Que é um colchonete queixo A Basic 2. Ele é estreitinho, tem aproximadamente 3 a 4 centímetros. Vamos gravar. Vamos gravar. Vamos gravar tudo. Eu tava comendo ali. Tava gostoso. Tava gostoso, Rafa? Acabei com o de goiabada já. O Rafa comeu os trem tudo que nós comprimos. Agora tem o de chocolate ainda. Tem de café ainda? E o normal. E o normal? É. Ah, então tá bom. Vou esperar o refúgio. Você prepara de gravar? Bom, gente. Estamos chegando aqui ao fim do motocamp. Gi, você já arrumou suas coisas. Já tá tudo aqui pra ir embora já. Eu e o seco ainda vamos ficar mais um pouquinho aqui. Ah, eu acho que vou ficar mais um dia. É, eu sei que não vai ficar mais um dia ainda. Gostou tanto que vai ficar mais um dia. Até na hora do almoço eu tô aqui ainda. Mas ó, me conta como é que foi a experiência. O que vocês acharam? Eu adorei. Primeiro motocamp. Eu adorei. Eu acho que é uma experiência muito válida. É o primeiro de muitos que virão. Deu tudo certo. Tudo ok. Foi uma aventura incrível ontem ter ido na tirolesa lá. Foi muito divertido. Cara, eu gostei muito de acampar de novo. Fazia tempo que eu não acampava. E eu quero que tenha mais uns 10 desse no ano que tá tudo certo, entendeu? Aí cada vez a gente vai pra uma região diferente. Aí manda aí também os comentários pra gente saber. É, e o que vocês acham da gente chamar os nossos seguidores, né, também, pra participar de um motocamp. Sim, claro. Mais criadores de conteúdo também. Também. Juntar a galera toda, né, porque acampar é massa de galera, né? Exato. Sim, sim, sim. Quanto mais gente, é legal também fazer um rolê solo e tal, eu gosto bastante também. Mas é legal juntar a galera toda e conseguir botar todo mundo, fazer um churrascão com aquela galera da Rio de Janeiro. É, legal, legal. É massa também ter várias experiências, né, várias trocas de experiências. Demais. Gente que já acampou, gente que não acampa, gente que viaja, que não viaja, que só quer ir pra passar uma noite e tal, é legal. E essa é a brincadeira do camping, é isso, né? É tipo, juntar as experiências que a gente tem num lugar com natureza e tal. E me fala um negócio, o que vocês acharam da estrutura aqui do camping? É legal, né? Foi indicação minha, né? Eu já tinha vindo. Tá aprovado, velho. Eu vou dizer o seguinte, assim, a ideia é, às vezes, pegar um camping raiz. Todo mundo pensa, ah, vou fazer uma viagem de moto, então eu vou acampar na beira do rio e tal. E é legal pra caramba, velho. É massa. A gente já fez, eu já fiz isso também. É massa pra cacete. Só que eu tenho que levar o triplo de bagagem. Não, dá de boa, dá de sobra. A Gi gosta de carregar peso, né? Mentira, agora eu tô bem mais contido. Sabendo que ela vai pegar um sidecar pra pôr do lado. É porque é o meu histórico... Não, o meu histórico do Chuí não é muito favorável, mas depois de lá... Vai vir uma carretinha atrás. Depois de lá eu aprendi, cara, e hoje é tudo muito regrado, velho. Ó, quem tiver sidecar, então, de botijão de gás, quiser vender pra Gi, deixar o contato dela aqui. Vê meu vídeo lá do que eu levei, o que eu usei, aí você vai entender que tudo certo. Vai trazer até geladeira na próxima vez. Mas aí, esse é o lance. Tem o camping raiz aí, tem esse camping com uma estrutura completa, velho. A gente tá aqui na parte mais tranquila, mas pra lá tem casa, tem apartamento, tem chalé, tem piscina, tem restaurante. A estrutura bem completa. Pra fazer só um rolêzinho tranquilo, sem se incomodar, que é o que? Montar barraca e sair pra curtir, pra fazer o turismo e tal. Cara, uma opção interessante, que o Rafa aqui passou pra gente, né? É, eu já tenho vídeo aqui no meu canal, mas eu passei Réveillon aqui, eu vim de CB650. Foi legal, cara, foi uma experiência legal. E agora tu fez de quê? Agora vim de Elite, mano. Elite tinha deitando ali na estrada, eu ultrapassei caminhão. Nossa, que perigo, isso não é orgulho, isso não é orgulho, isso não é motivo de orgulho. O caminhão tava 20 por hora, por isso que o Rafa passou. O caminhão olhou pra mim assim, o cara tava andando assim, ele olhou, fez assim, nossa, cara, uma Elite me passando. A verdade foi que o Rafa ultrapassou o caminhão, era um tiozinho levando aquele caminhãozinho de madeira na bicicleta dele pra dar de presente. E o Rafa passou pelo caminhãozinho de madeira. Não, era o caminhão do trem lá, ó. O caminhão do trem? É trem ou caminhão? Não, é o caminhão do trem. É caminhão ou trem. O que é o negócio que nós fizemos lá com o seu nome agora? A tirolesa. Isso, é o caminhão da super... É, o caminhão lá, véi. Não, queim em caminhão lá, véi. Anda, queim em motor lá. Mentira, o ônibus. Não, tem o ônibus também. Não, e o ônibus do ônibus do ônibus. É, o ônibus vocês vão off com a gente, da hora, hein? É legal pra caramba. O ônibus brabo, filho, que é lá, véi. É legal pra caramba, rolação bom. Bom, gente, agora vamos ali tomar um sucão, dar uma relaxadinha e já começar a preparar as coisas pra gente ir embora. E eu vou partir, tchau, obrigada. A Gi também vai, eu vou hoje, o Seco vai ficar aqui. Não sei ainda, né? Vai embora amanhã, é. Tá ainda decidindo. Talvez eu saia daqui hoje, mas eu não chego em casa hoje. Sim. Também, 800, né? 800 e treino. Então, gente, é o seguinte, acompanha a gente no Instagram, pra vocês verem esses bastidores aqui dos vídeos, né? A gente tá sempre postando, gravando os perrengues, as coisas tudo lá. Então, o Mil, vocês já sabem, Rafael Togni. Arroba Seco Mello, canal Motor Rede. Gisele Favro, ADV, a dona da verdade. E o YouTube. YouTube, Gisele Favro também, cara. Ó, pronto, simples, rápido, prático. É só botar no campo de busca Gi, já aparece. É, Gi já aparece e eu lá, cara braba, mentira. Ela e a Gisele Bint embaixo. Isso, a Gisele Bint em cima e depois eu. É, é o contrário. Você aparece em cima e ela embaixo. Gente, eu mudei de posição, eu tô em primeiro. Ah! Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma